Fala amantes dos jogos, eu sou o Grêmio Votariz, você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui para fazer a primeira meia hora do Dragon Ball Z Kakarot que é um jogo muito legal que foi lançado há pouco tempo e eu estou trazendo com exclusividade aqui para vocês no canal G-Technologia a minha reação e eu vou comentar para vocês no final do vídeo o que eu achei sobre esse jogo, será que ele vale a pena para você jogar será que você vai gostar de jogar ele? então esse jogo eu gravei a live dele que foi transmitida no Twitch então toda segunda, quarta e sexta às 8 horas da noite eu estou fazendo a live lá no Twitch onde eu estou jogando vários jogos diferentes e você pode comentar aqui embaixo também qual jogo você quer que eu jogue então vamos lá para a minha primeira meia hora jogando Dragon Ball Z Kakarot lembrando que eu vou editar esse vídeo e o vídeo vai ficar muito intuitivo e muito legal de assistir então não pule o vídeo, assista até o final e eu vou falar no final o que eu achei dele, beleza? então bora lá recapitular a história, nesse momento existem sete esferas mágicas conhecidas como esferas do dragão quem reunir todas elas pode realizar qualquer desejo essa história tem nas esferas do dragão o seu cerne então já vemos aí a danhagem do Goku, né? com o Rabin balançando é o Gohan o Goku, Saiyajin criado na terra o Piccolo o Piccolo o Piccolo então essa parte aqui é a parte que a gente vai aprender a jogar o jogo, né? os controles, como lutar e como ganhar a luta, né? vamos lá lutem então aqui já tem muita informação para nós, controle de batalhas temos bloqueio explosão mover mover pra cima tá, tem o carregar o Ki ataque de explosão de Ki ataque corpo a corpo passo cancelar alvo travar aqui nós temos paleta de super ataque ataque de sumiço LTA paleta de suporte paleta de transformação ah, esse aqui é legal paleta de transformação paleta de itens e mudar de alvo então beleza aí, ó tô no bolinha, no bolinha aumentando o Ki e com o X a gente vai jogando o poder lembrando, né, galera que eu tô jogando aqui é no notebook no Nitro 5 e eu estou com o controle do Xbox e errei ah, acertou porrada, porrada, porrada se eu seguro o A ele sai voando pra trás se eu aperto o LB eu posso hein vamos carregando pegar o Ki aqui desviei ah não acertou onde que eu vejo se o meu Ki já tá cheio já deve tá cheio, né então vamos mandar o Kamehameha errar aqui em você acha que isso é algum tipo de jogo? o que? não é eu sei que isso não é um jogo eu estou realmente entusiasmado de lutar mas você não sabe o que irá 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 explosão de Ki ah, tomei uma itens a gente não tem nenhum item eita sai sai bloqueio aí ó eita sai sai eita tomei agora hein toma o Kamehameha errar aí agora aí vai tomar porrada demais seu medidor de tensão se enche conforme você causa sofre dano enquanto o seu medidor de tensão e seu que estiverem cheio segure Y para ativar o efeito surto com o surto ativo todos os seus atributos são maiores você poderá fazer ataques únicos e cancelar super ataques e combos com outras ações além de automaticamente perseguir oponentes derrubados o efeito de surto lhe dá a habilidade de encadear ataques que normalmente não podem ser encadeados além de fazer coisas como disparar vários Kamehameha um depois do outro ah, eu acho que eu liberei o surto então aí ó aí ó é finalizei no Kamehameha é sim 220 subir de nível então é tipo MMORPG RPG né pra subir de nível melhorar as coisas Tô mostrando tipo uma prévia né do que vai acontecer ou do que aconteceu vai ser do que vai acontecer né Dragon Ball Z detém a invasão Saiyajin o garoto Son Goku derrotou o Piccolo Daimor que planejava dominar o mundo 5 anos se passaram desde essa vitória então vamos lá vai começar o jogo de verdade agora aquilo lá foi só introdução pra gente aprender a jogar e nós vemos aí parece Vegeta esse cara olha vou falar com vocês eu assistia Dragon Ball Z quando eu era muito novo e assistia de vez em quando só então eu não sei muita coisa sobre Dragon Ball não sou tão viciado assim mas aí durante o jogo a gente vai relembrando as coisas né oh desculpa e é por isso que todo mundo chama-se Raditz the Runt as coisas serão diferentes no próximo planeta he homem musculos homem ameaçador espera eu só lembrei de algo eu acho que meu pequeno irmão Kakarot foi enviado a um planeta diferente eu acho que ele ainda está lá então esse é o irmão do Goku eu não pensei que havia nenhum Saiyans restos além de nós se ele nos joinha o resto do universo vai ser nosso em nenhum tempo o fato de que ele é teu irmão não me encerra exatamente com confiança que planeta foi enviado ah eu acho que é chamado Earth eu acho que é chamado Earth mas agora que eu penso sobre isso eu não ouvi nada sobre ele tomando controle eu sou esse Kakarot o que diabos ele está fazendo então a ideia do da ataque dos Saiyans então a ideia dos Saiyans é eles dominarem os planetas para quais eles foram mandados né ah eu tenho que apertar não estou esperando passar não passa tinha que apertar eu posso pular segurando aqui o start tchau 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 Estimação É, bem parecido com o RPG mesmo Vamos ver como é a jogabilidade agora sem ser no modo luta, né? Legal Controles de campo, controles básicos LT e X, explosão de Ki LT e X, segurar, explosão de Ki carregada LB, segurar, buscar por Ki Mover, corrida em alta velocidade se a gente apertar Y, voo impulsionado, examinar, conversa, pular, menu principal, mudar de mapa Ascensão impulsionada na vertical Paleta de veículos, conduzir, desmontar Então a gente provavelmente terá veículos Itens de campo Você pode encontrar itens diversos em campo Basta se aproximar de um item para coletá-lo automaticamente Pressione B quando estiver perto de um item importante para coletá-lo Colete itens de alimento, pois eles podem ser consumidos como estão para reforçar atributos Ou preparados como parte da refeição para efeitos de suporte Esses efeitos lhe ajudarão bastante se você estiver enfrentando um oponente poderoso Então, alimente-se regularmente Então vamos lá Estou gostando do começo do jogo Tem um mapa ali Igual ao RPG mesmo Então agora é a hora da gente aprender aqui O controle de campo Estou vendo que tem umas luzes ali É Só pular Aqui é para a gente procurar o Ki Tem tipo uma mira É Olha o estrago que eu fiz aqui Olha isso Ah, voltou ao normal Vamos fazer aqui Aí Oxa, eu acho que eu quebrei a pedra Olha, eu quebrei a pedra, deixa eu ver a árvore Olha, eu posso quebrar tudo Olha que legal Tá muito bem feito esse jogo, tá galera O gráfico tá muito legal Tem alguma coisa aqui Broto de bambu Olha, tem uns bichinhos aqui Voando O que seria isso, hein Estranho, né Olha lá o Ki dele Tem uma macieira lá Ali parece uma macieira Erva Então é só a gente passar por cima Que a gente já pega então, né Vamos ver aqui É, é só a gente chegar perto Que a gente pega Vamos tentar achar mais um O que me diz Eu já vi que tem uma lá Pra lá O que é isso Camarão do Rio Cadê Olha ele aqui, ó Passando Olha Tem um bicho voando ali, ó Cadê você? Você é um bichinho Agora nós vamos pegar uns peixes Aqui do lado E debaixo do meu rosto, né Onde está a câmera Aparecem os controles, né É, vou mostrar aqui pra vocês Ah lá o bicho que eu vi voando Vou mostrar aqui pra vocês Vou esconder aqui minha Minha webcam Olha aí Nesse lugar aí Que fica alguns controles Então a gente pode ocultar Ou mostrar Por exemplo, aqui tem O B, exame na conversa Pular, corrida em alta velocidade Que é algo que eu não tentei ainda Ah, isso daqui, ó Legal Aqui o menu principal Muito legal Deixa eu voltar a minha câmera aqui Então aqui no menu principal A gente tem esse mapa Não é um mapa pequeno, né Posicionar Ah, tá A gente pode ir Posicionar aqui pra marcar Onde a gente quer ir Então a gente tem um Mini histórico aqui do que os lugares Localização atual História principal História secundária Então nós teremos histórias secundárias também, né Temos guia Quinteiro Comerciante Cozinheiro Talvez a gente vai poder fazer trocas Vender o que a gente pegou Alguma coisa do tipo Poderíamos minerar Provavelmente Tem habitado Dinossauros Então teremos dinossauros aqui Pescaria e marcador Vamos ver o start Start tá bem legal Olha só Eu tô aqui na cara do Goku Jogando que eu mesmo ia me errar Ali nós temos Uns valores de 3 mil Uma moeda de prata De ouro a gente tem zero Tem ali uns Zs, né Será que é Motuação Não sei o que é E aqui tem uns itens Aqui nos itens Nós temos aqui na culinária Maçã Camarão do rio Erva Bambu Temos minério de prata Que foi aquele que eu peguei Quebrando a pedra, né Aqui no grupo Não pode mudar Então a gente vai Provavelmente poder trocar De personagem Em alguns momentos Personagens A gente tem só o Goku Que por encanto PB 365 Deve ser o nível dele História Nós temos aqui a história Que nós estamos em dar Mento Detém Invasão Saia de episódio 1 A vida comum Com sua sessão de treinamento Concluída Goku tem sua cabeça Para comida Ele vai até xixi Para ver Se ela pode cozinhar algo É titi Ou xixi Deve ser titi, né Porque xixi Deve ficar estranho Verifique o progresso Feito no história E o manual de treinamento Da escola de tartaruga Ok E sistema Temos aqui Funções É Tem um sistema aqui Com algumas coisas Tutoriais Tela de título Salvar Vamos ver se já tem salva Já tem o salvamento automático Então beleza Aprendemos bastante coisa Aqui Tinha um que eu vi Que era Deve ser isso Impulso de voo, né Pera aí Eu sei que tem algumas coisas Aqui Que dá para se fazer Ó Cadê o fogão Agora não deu Ah tá Agora a gente tem que Provavelmente Ir para lá Ó Vamos segurar aqui E vamos correndo lá Eita Por que você está gritando? Que foi Do Gohan? Que foi Gohan? Vamos lá Gohan Estamos quase lá Ué O que aconteceu com o Gohan? Os dois de nós Precisamos ir juntos Dad Espera aí Ah Você está chato Hein Gohan Gohan? Onde você está Deu Você só vai comigo? Desculpa Desculpa Não acredito Que eu tenho que ir andando Com você Vem Gohan Não posso carregar ele não Oh meu Deus Bicho chato Oh Tem um bichão voando aqui Cadê? Cadê? Não dá para ver Ah lá Ele voando lá Vamos jogar fogo nele Ah Não acerto Cadê o Gohan Chato pra caramba Vamos lá Gohan Seu chato Vamos lá Gohan Vamos lá Gohan Estamos quase lá Vamos correr com ele Muito legal Olha lá uns veadinhos Do outro lado O que? Você é um estranho Não é? Bem Eu definitivamente não posso te ajudar Com suas estudos Ou qualquer coisa Mas se você ever Quer tentar Tentar Eu sou o seu Mano Ah A luta É muito assustante Mesmo carregando o Gohan A gente consegue pegar as coisas Vamos ver como é que está a água A gente não pode entrar na água Com ele Parece que a água está bem simples Sem nada demais Mas o que vamos pensar? Pescar com o rabo? Pescar com o rabo? Sim Pescar com o rabo? O rabo improvisado? O rabo improvisado? O que você diz? Vamos ver Doideira? Pescar com o rabo? Doideira? Pescar com o rabo? Pescar? É O Y O tamanho do peixe Nossa Peixe gigante Magro Ele colocando Esse rabo E pescando Ficou muito estranho Mas Desenho infantil Não tem maldade na cabeça Posso pescar quando eu quiser Então Posso usar uma isca Caranguejo Aumenta um pouco o número de itens Obtidos aos pescar A chance de aparecer um peixe dourado Rara Aumenta um pouco Então vamos usar essa isca Vamos ver como é que é Juntou um monte de peixe no local de pesca Então isso quer dizer que eu Ah tá Ah lá Lá vem Lá vem Agora foi o ar Bom, o peixe é muito grande Beleza, vamos continuar Comer refeição Descansar Não é possível usar Então vamos comer refeição Estufamento para um Peixe grelhado Barbatana de peixe gigante Três minutos Peixe gigante magro Mais um de defesa de Ki Mais um de defesa de Ki Ok, mesma coisa Tá Então vamos aqui O peixe gigante magro mesmo Mais um de defesa de Ki Beleza O Ki e o PV do grupo Foram completamente restaurados É porque o Goku Uma coisa que eu lembro dele Que ele gosta de comer demais Como muito Temos uma medalhinha ali Embremas da alma recebido Nível de comunidade Nível de comunidade Beleza Embremas da alma Que é embremas da alma Os embremas da alma São itens que representam Relacionamentos Com certos personagens E podem ser obtidos Conforme o avanço da história Todos os embremas da alma Que você tiver obtido Podem ser visualizados No menu comunidade Só assim os embremas da alma Não possuem nenhuma utilidade Mas coloque-os em um fórum Da comunidade Para ativar efeitos úteis Para sua aventura Você ganhou o Goku Líder da comunidade Do guerreiro Z E desbloqueou Um novo fórum de comunidade Ou ganhei o Goku Gente Ganhei o Goku Comunidade Fórum de comunidade E nos fórum de comunidade Que definem os emblemas da alma Os emblemas podem ser definidos Ou removidos A qualquer momento Se você pôr a mão Em um emblema Não se esqueça De definir os em fórum da comunidade Para definir o emblema da alma Basta pressionar A 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 Ah, vai dar o vazio, né? Tá ok. Após selecionar Gohan, pressione A para tornar disponível a definição. Opa, Gohan. Ok, define Gohan, próxima Goku. Por que eu faço isso? Sim? Não, aqui. Ué, e agora? Ah, já estava ali. Bônus a seguir está ativo. Equipe Pai e Filho Suprema. Coloque a emblema de alma específica e os próximos uns dos outros para ativar um bônus de vínculo. Ativar um bônus de vínculo aumenta o nível da comunidade e torna mais fácil aumentar o ranking da comunidade. Pressione dois quadrados na tela de fórum de comunidade para ver uma lista de bônus de vínculo ok. Texto Sagrado às Artes Marciais. Entrega o item que Gohan encontrou. Amizade e a proficiência de um emblema da alma podem ser aumentados usando presentes. Aumentar a proficiência de um emblema até uma certa quantidade aumentará seu nível da comunidade. A comunidade que será afetada. A amizade influenciar o desempenho dos personagens em combate. Ok. Presentes. Tá ok. Ok. Então aumentou o nível ali. Tá. Parece que não foi tanta coisa assim não. Vai ser só alguma coisa para aumentar o nível então. Vida comum, fale com o Gohan. Tô achando a jogabilidade do jogo bem legal. A gente tem que começar com o Gohan agora. Vamos voltar pra casa. Agora é o filmezinho que tá passando. Ah, ele tem a nuvem voadora ainda, então. Fique bem firme. Uou! É um dinôsauro! Um dinôsauro! Tchau, tchau! Agora a gente vai voar com a nuvem. Orb Z são itens especiais que só podem encontrar no campo ou obter em batalhas. Os encontrados no campo podem ser coletados aproximando-se deles pelo lado. Eles são essenciais para adquirir super ataques. Então colete o máximo possível. Há muitos tipos diferentes de Orb Z. Orb Z de determinada cor podem ser encontrados perto de áreas relacionadas a esta cor. Por exemplo, Orb Azul pode ser encontrado perto da água, Orb Verde perto das florestas e etc. Se estiver procurando um Orb Z de uma cor específica, vá até o local daquela cor. Beleza! Volte para a casa de Goku. Então, esses Orb Z que a gente viu aqui... Foi onde? Itens? Não. Foi ali mesmo, né? Aqui, do lado. Então, ali, lá... Do outro lado, tem lá o Z 0, o Z vermelho 100, o Z verde 0, Z coloridos diferentes, tem o 2. Tá, beleza. Então... Olha lá o... Dinosaur. Tem alguma coisa aqui atrás. Ah, é um peixe de pescar. Ah, se a gente passar no meio... Ah, a gente pega tudo. Ué, como é que a gente sobe? Ah! RB a gente sobe e... LT a gente desce. Ah, não pegou não? Uh! Muito legal, tá? Ah, então tem... A gente não vai poder descer, mas tem coisa pra pegar ali. Ó, a gente pode pescar aqui também. Olha que legal. Ele não bate na água, ele passa fazendo vento na água. Olha, tá muito rápido. Olha os viadinhos ali. Oi, viadinho. Oi, viadinho. Então, vamos procurar ali, ó. Tem uns orbs verdes ali. Olha lá, orbs vermelhos. Só aqueles com o coração. Parece que tem vários orbs, né? Será que isso é... Pra gente... Usar pra evoluir os poderes. Ah. Se a gente passar perto das árvores, a gente pega as maçãs também. Legal. Hum. Poderia ficar aqui o dia inteiro. Só aqui, ó. Olha. Legal. Pegando bastante verde. Vamos voltar pra lá. Passar aqui pra pegar a maçã. Chegamos. E ele sai da nuvem sozinho, então. Ei, Chichi. Estamos voltando. Ei, Chichi. Chichi. Oi, mãe. Você está tarde, Goku. Chichi, esposa do Goku. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Você deveria introduzir o Gohan ao Master Rocha. Espera. A carta. Ah, desculpa. Não tem muito tempo. CULINÁRIO. CULINÁRIO. Se você tiver frutas, carnes, peixes e outros ingredientes, a Chichi ou outros cozinheiros poderão cozinhá-los. Comer pratos cozidos fornece efeitos especiais, como reforços de atributos e efeitos de suporte temporários. Eles são chamados de efeitos de refeição. Cada prato tem sua lista de ingredientes necessários. E pratos mais ricos exigem ingredientes mais raros. Refeições completas, mas extravagantes, fornecem efeitos ainda maiores. Você não pode cozinhá-las no momento, mas poderá à medida que progredir a sua aventura. Fale com o Chichi para ela fazer o almoço. Olha só. Muito legal a casa, né? Será que eu posso sair? Não parece que não. Posso ir em nenhum outro cômodo? Tá. Eu posso sair, mas ela não está deixando. Então a gente tem que vir aqui e conversar com ela. Opa. Não era aqui que eu queria apertar. Pescozido. Beleza. Vamos ver a refeição completa. Ah, a gente precisa provavelmente ter a receita das porções, né? Então fazer prato. Peixe cozido. Sim. Então aqui ele vai dar mais de 15% de defesa, né? Já dá para comer peixe cozido. Peixe levemente cozido em especiarias, cheio de sabor. Um verdadeiro sucesso na maioria dos círculos culinários. E agora? E agora? E agora? Então a gente tem que esperar. Basculhar a casa. Essa é a pedra que eu e Krillin usamos em nosso treinamento. Krillin me derrubou, mas só porque ele errou. Eu tive que ir hungry na noite. Desbloqueei isso em 5 prédios Z. Tá. Vamos ver se a gente consegue passar aqui agora. Não. Nossa, andar aqui é muito chato. Porque você anda muito devagar aqui dentro. Mas ainda bem que o espaço é pequeno. Ah, não deixou sair de novo. Então a gente tem que conversar com o Gohan. Ok, fale com o Titi, pegue a refeição pronta com ela. Aqui eu tenho a impressão de que a câmera fica fazendo assim, ó. Fica diminuindo. É, virando para baixo. Eu gosto quando fica virando sozinho essas coisas. Beleza, ganhei o medalhão dela. Embrema da alma, na verdade, né? Você ganhou o Titi, líder de comunidade culinária. E desbloqueou o novo fórum de comunidade. Ah, então a gente vai ter vários comunidades, né? Comunidade de culinária, comunidade da força, papá. Então vamos ver isso aqui. Nessa comunidade você pode ativar habilidades de comunidade que ajudam você a cozinhar. Conselhe-se na comunidade de culinária se quiser cozinhar melhor. Hum, então eu posso... Ah, ela já está aqui. Ela está no centro da comunidade. Como eu estou no centro dessa comunidade aqui. Essa aqui é a comunidade de guerreiros. A comunidade culinária. E as outras eu não consigo ver, né? Tá. Uma bônus. Ok. Eu posso me colocar aqui? Ah, não. Pera aí. Posso colocar ele aqui? Posso. Posso colocar o Gohan aqui. Mas eu vou deixar ele aqui. Eu pensei que você seria muito... Later, Chi-Chi. Estamos indo para ver o Mestre Roshi. Espere um minuto. Você esquece algo, Goku? Eu pensei que você tinha algo para o Gohan. Oh, sim. Isso é verdade. Wow, o que uma pequena pequena bola. Aquela pequena bola no topo ali? É uma bola de dragão. Eu recebi ela do meu pai depois de morrer. Mas isso não é tudo que você recebeu dele. Você também foi nomeada por ele. Realmente? Oh, meu. Gohan parece tão bonitinho. Vai ser como ele está assistindo você. quando você se usa esse hat. Então, se você for de verdade, ok, Gohan? Sim, eu vou. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Ok, vamos embora de verdade agora. Goku, não deixe nada acontecer com o nosso pequeno Gohan. E Gohan, fique no seu melhor comportamento. Eu vou, mãe. Tchau. Eu quero que vocês estivessem de casa por suporte. Você conseguiu? Son Goku, o guerreiro mais forte do mundo, leva uma vida tranquila com a nova família e foi abençoado com o filho. Goku está a caminho da casa do Kamey, onde pretende apresentar seu filho ao Master Kamey, seu professor. Ele diz que existem sete orbs místicos capazes de garantir qualquer desejo, quando trouxeram. Com eles, qualquer coisa que o coração deseja pode ser obtido, seja de riqueza inestimável ou de poder absoluto. Estes orbs misteriosos de desejo são conhecidas como os Dragon Balls. E é ao redor desses Dragon Balls que essa história extraordinária unfolds, com novos desafios e aventuras que esperam a Goku e seus amigos em cada turno. Então, esse jogo, Dragon Ball Z Kakarot, ele é um jogo muito legal de se jogar. Eu gostei bastante. Ele está bem na pegada RPG aí, no estilo The Witcher, no estilo do Red Dead Redemption. Está também aí muito parecido com esses jogos de RPG, onde você tem que ir evoluindo, aumentar o seu nível, pegar coisas no ambiente, comercializar coisas, construir coisas. Então, é um jogo que é muito interessante para você que gosta de RPG. É um jogo que eu gostei muito de jogar. E tem muitas coisas ainda que a gente vai ter que aprender. Por exemplo, aquela aba lá de comunidade. Eu ainda não sei como funciona direito. Tenho uma ideia mais ou menos como que funciona. Mas, durante o jogo aí, durante a minha jogatina, eu vou aprender melhor. E se você quiser que eu traga mais vídeos do Dragon Ball Z aqui para o canal, comenta aqui embaixo o que você quer ver, que aí eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir. Se inscreva no canal, ative as notícias, porque tem vídeo todos os dias. E lá no Twitch está rolando a live na segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Então, se inscreva lá, segue a gente, porque a gente precisa chegar a 50 seguidores. E a gente já está com 33, estamos quase lá. Vai lá, ajuda a gente. Então, é isso. Nos siga nos sociais, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Abraços. 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 Abraços.